Deisson, diz aí uma divisão para a gente fazer, cara. Uma divisão para nós fazermos? Vamos dividir... 89 dividido por 7. Pronto, 89 dividido por 7. Dividido. Deixa eu só preparar aqui, ó. Eu faço isso aqui só uma vez. Aí eu copio e colo, para ficar mais rápido. Colo. Eu estou preparando a tabuada de qual número? Número 7. Porque você falou que a gente vai fazer uma divisão por... 7. Quando a gente vai fazer uma divisão por 7, é importante que a gente conheça a tabuada... Do divisor. Do divisor, que é o 7, né? E você falou qual número por 7? Você ainda lembra? 89 dividido por 7. Então vamos fazer aqui, ó. 89 dividido por... 7. 7. Quanto que dá? Deixa eu fazer a introdução do vídeo? Sim. Olá, amigos do meu canal no YouTube. Professor Demócris Rocha aqui com vocês. Neste vídeo eu apresentarei uma divisão. 89 dividido por 7. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá. 89 é o nosso... Dividendo. Dividendo. O valor que será dividido em partes iguais, professor. E 7 é o nosso... Divisor. É importante que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor. Eu pergunto e você responde. 0 vezes 7? É 0. Porque é nem uma vez o 7. Uma vez 7? É o 7. É o próprio 7. Só uma vez ainda está fácil, né? 2 vezes 7? 14. 14 é 7 a mais. Se tu colocar 7 a mais, tu vai obter... 21. Que é 3 vezes 7. E 4 vezes 7? 28. 28. E 5 vezes 7? 35. 35 é 7 a mais. Se eu colocar mais 7, eu vou obter... 42. 42. Colocando mais 7, eu vou obter... 49. Que é o resultado de 7 vezes 7. Agora, 8 vezes 7, quanto que dá? 56. 56. Continuando. 9 vezes 7 é? 63. Muito bem. Pronto. Agora que a gente já tem um domínio sobre a tabuada do 7, vamos começar a divisão. Olhamos para este 8, como ele é maior do que 7, já dá. Eu pergunto e você responde. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 7 dá pertinho de 8 sem passar? 1. Professor, número 1. Duas vezes já passa. O 1 é o primeiro algarismo do? Cossiente. Isso. Uma vez 7 é 7, escrevo 7 bem aqui e realizo uma subtração. 8 menos 7? 1. Até porque 7 mais 1? É 8. Depois de uma subtração, baixa o próximo algarismo. Forma-se qual o número aqui? 19. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 19 sem passar? 2. 2. Professor, 3 vezes dá 21 que passa, né? Então vai ser o 2. Escrevo 2 no quociente, 2 vezes 7 é? 14. E aí faça uma continha de menos. 19 menos 14? 5. Até porque 14 mais 5 dá 19. 19. Tem mais algum algarismo visível para baixar? Não. Isso significa que se você quiser o quociente e o resto, nessa divisão, o quociente e o resto, o quociente inteiro e o resto, eles são... O quociente é quanto? O quociente é 12. 12. E o resto é quanto? 5. E o resto é 5, ok? Se você multiplicar 7 vezes 12, pegar o resultado e somar mais 5, vai dar quanto? 89. Que é o dividendo. Mas aí você talvez diga, professor, eu quero continuar com essa divisão, não quero parar não. O que a gente faz bem aqui? Coloca uma vírgula. Aí baixa quem? O zero. O zero. Formou-se qual o número? 50. Qual o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 50 sem passar? O 7. O 7 dá bem pertinho, ó. 7 vezes 7 dá quanto? 49. Aí 49 para 50 falta quanto? 1. Depois de uma subtração, baixa o próximo algarismo. Como não tem algarismo visível para baixar, como a gente já colocou a vírgula, a gente vai baixar o... Zero. Formou-se 10. Qual o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 10 sem passar? 1. Duas vezes já passa, né? Então ficamos com 1 no quociente. 1 vez 7 é 7, escrevo aqui, faço uma conta de menos. Sobra quanto? 3. Eu vou parar por aqui, ok? Professor, por que, professor? O senhor está com preguiça? Não. Eu quero fazer apenas uma divisão aproximada, ok? O quociente aproximado de 89 dividido por 7, quanto que é? 12,71. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Mais do que isso, se você entendeu mesmo como fazer divisão, faça aí mais uma etapa dessa divisão, continue essa divisão e me diga qual será o próximo algarismo do quociente aqui, ok? Qual é o próximo algarismo? Você vai fazer aí e vai me dizer nos comentários qual é o próximo algarismo do quociente. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho